Nenhuma nuvem no céu e a temperatura nas alturas. 36 graus é o que indicam os termômetros, mas a sensação térmica pode atingir fácil, fácil os 40. E já que é feriado, os clubes ficaram lotados. Nada melhor para refrescar. Só tomar um banhinho de piscina para relaxar, né? Para poder refrescar um pouco. Está funcionando? Agora, no momento, difícil é durante a semana, né? Mas muita gente se empolga com o banho de piscina e esquece de se cuidar. E o erro mais comum é passar o protetor solar na pele apenas uma vez e esquecer de repetir a dose pelo menos a cada duas horas. Se você tem um filtro 30 e reaplica ele, você está muito mais protegido do que alguém que passou um filtro 100 de manhã e não reaplicou durante o dia inteiro. Outro erro que a gente vê muito na prática como dermatologista, essa questão de passar protetor só no rosto e no corpo, eu quero ficar bronzeada mesmo, né? Isso não deve ser feito. Com a pele das crianças, o cuidado deve ser ainda maior. De preferência, além do protetor, usar boné, chapéu, blusas e procurar a sombra nos horários em que o sol está mais forte. O Gabriel e a Milena sabem disso. A minha mãe, ela tirou a gente da piscina direto pra gente poder ficar com os adultos. Ficar na sombra um pouquinho, né? É, ficar na sombra um pouquinho. Eu tenho que ficar um pouquinho na sombra, não ficar muito no sol porque um dia eu fiquei muito no sol e queimou. A sombra é tão disputada quanto a piscina. Boné protege, óculos protege os olhos. Na sombra um pouco, né? A dermatologista explica que além do risco de envelhecimento precoce da pele, manchas, rugas e queimaduras, a exposição ao sol sem cuidados é a principal causa do câncer de pele. Evitem esses picos de exposição. A gente sabe que o câncer mais grave, que mata inclusive pacientes jovens, que é o melanoma, vem justamente desses picos de exposição. Então não é porque você toma sol, trabalha o ano inteiro exposto. Você vem pro clube, feriado, férias, esses períodos que você tá exposto e toma esse sol mais forte é um gatilho pro melanoma. Outra dica de ouro é se hidratar. De preferência, beber muita água. Então o ideal tá no sol, tá e se hidratando mais do que o convencional que você estaria se hidratando, né? O que você puder fazer pra se hidratar melhor, né? Assim, buscar uma alimentação rica em vegetais, frutas, bastante água, suco derivado, né?